Vim de ver a cidade pujante que plantaram em pleno sertão Vim de ver este tronco gigante de raízes profundas no chão Vim de ver a Goiânia de agora a cumprir seu glorioso destino Brasileiros e gente de fora e cantai vós também o seu hino Construída com esforço de heróis é um hino ao trabalho e à cultura E seu brilho com a luz de mil sóis se projeta na vida futura Vim de ver a Goiânia de agora a cumprir seu glorioso destino Brasileiros e gente de fora e cantai vós também o seu hino Íris e Goiânia, amizade e querer bem Íris faz bem pra cidade, faz bem pra gente também Quem ama cuida direito do grande amor que tem Íris de novo prefeito vai cuidar como ninguém Íris é Goiânia, a cidade do nosso jeito Goiânia é íris Íris é Goiânia, a cidade do nosso jeito Goiânia é íris Quero ver de novo Goiânia feliz Íris nosso povo tá pedindo ris Viver no presente um tempo seguro Plantar a semente, colher o futuro Íris é Goiânia, íris é você Goiânia é íris pra fazer acontecer Quero ver de novo Goiânia feliz Íris nosso povo tá pedindo ris Paulo Garcia Goiânia, trânsito fluente Paulo Garcia, construção Paulo Garcia, tecnologia Paulo Garcia, educação Paulo Garcia, projeto ciclovia Paulo Garcia, continuação Paulo Garcia, o povo confia Goiânia está em boas mãos Paulo aprendeu com o Íris Vai fazer pro Goiânia muito mais Com o PT de Paulo Que está com a Dilma, que está com você Agilor Mariano é o vice Juntos caminhando pra vencer Com o PT de Paulo Que está com a Dilma, que está com você Com o PT de Paulo Que está com a Dilma, que está com você Paulo Garcia, trânsito fluente Paulo Garcia, construção Paulo Garcia, tecnologia Paulo Garcia, educação Paulo Garcia, projeto ciclovia Paulo Garcia, continuação Paulo Garcia, o povo confia Goiânia está em boas mãos Com ações no presente É que se constrói o futuro Goiânia quer recuperar O caminho certo e seguro Por isso eu já decidi Eu já sei quem vota Eu vou votar no Íris Sei que posso confiar Íris tem experiência Ele sabe trabalhar É da nossa confiança É no 15 que eu vou votar É da nossa confiança 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 Ficando cada vez melhor pra nossa gente Chegou a hora de olhar pro futuro De caminhar num caminho seguro Ter a tecnologia na palma da mão Pra atender melhor nossa população É 15! Por isso eu voto no 15 É a cidade do nosso jeito Meu voto é 15 É Maguito Prefeito Por isso eu voto no 15 É a cidade do nosso jeito Meu voto é 15 É Maguito Prefeito Por isso eu voto no 15 É a cidade do nosso jeito Meu voto é 15 É Maguito Prefeito Por isso eu voto no 15 É a cidade do nosso jeito Meu voto é 15 É Maguito Prefeito, meu voto é 15 É Maguito Prefeito, é 15 Meu voto é 15 É Maguito e Rogério Cruz Meu voto é 15 É Maguito Prefeito, é 15